ALELUIA Eu quero dizer alguma coisa pra vocês nesta noite Eu amo muito vocês jovens Amo mesmo ALELUIA Eu quero dizer que se nós não sairmos daqui diferentes, melhores Nada vai adiantar o que nós estamos fazendo Mas sabe o que o Senhor mandou dizer pra vocês? Preste atenção Silêncio um pouquinho Preste atenção O Espírito de Deus mandou que eu falasse Lá em casa Ele me deu essa palavra Diga aos jovens Não vos embriagueis com vinho Não tome bebida forte Não fique viciado em drogas Não seja dependente de drogas Mas enchei-vos do Espírito Santo Aleluia Aleluia Glória a Deus É isso que o Senhor quer esta noite Nós não viemos aqui Apresentar as belezas As cores Somente Porque tudo isso foi feito Para Deus Para o Senhor Que Ele é digno De ser louvado com tudo Que é lindo Mas se você sair daqui Igual você entrou Se você estiver Viciado em drogas Bebidas Outras coisas mais Você sabe Que nós não estamos mais Em tempos de brincar Com Deus não se brinca E de Deus não se zomba Estamos aqui com muita responsabilidade Então Olha o que o Espírito Santo mandou Enchei-vos do Espírito de Deus Aleluia Glória a Deus Os tesouros desta terra Não se pode comparar Com as riquezas lá do céu Onde eu vou morar As belezas das campinas E a beleza de uma flor Não se pode comparar Com o meu Senhor Os tesouros desta terra Os tesouros desta terra Não se pode comparar Com as riquezas lá do céu Onde eu vou morar Onde eu vou morar Mas também o meu desejo Onde eu vou morar 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 Com a coroa Onde eu vou morar Com o meu nome escrito lá Onde eu vou morar Na minha testa O nome de Deus Onde eu vou morar Para sempre vou morar Onde eu vou morar E na nova Jerusalém Pelas portas vou entrar Por isso não existe nada igual Onde eu vou morar Virei a lâmpada de Deus Para sempre brilhar a sua luz Virei de perto o rosto de Jesus Hoje eu vejo em parte Em parte eu vejo Mais ao meio do meu desejo E vem E vivo esperando Com o vento certo Virei de perto Pelo meu Deus A coroa de um rei está aqui Que não se pode comparar Com a coroa que é de Deus Com o meu nome escrito lá Na minha testa O nome de Deus Para sempre vou levar E na nova Jerusalém Pelas portas vou entrar Por isso não existe nada igual Virei a lâmpada de Deus Para sempre brilhar a sua luz Virei de perto o rosto de Jesus Hoje eu vejo em parte Em parte eu vejo Mais ao meio do meu desejo E viver Virei de perto Com o vento certo Virei de perto Virei de perto Pelo meu Deus Só vocês Virei de perto Virei de perto Virei de perto E vai ter o bem Mais ao meio do meu desejo E viver Com vocês De novo De novo Se eu peço em paz Em parte eu vejo Mais ao meio do meu desejo E viver Se eu peço em paz Se eu peço em paz Se eu peço em paz E também me peço Pelo meu desejo Se eu peço em paz Pelo meu desejo Pelo meu desejo